O que eles estão escondendo? STF volta atrás e impede a auditoria em Código Fonte do Tribunal. Hum, é uma pergunta retórica, é, devoutor Delanyol? É uma pergunta retórica? Escrevei o que eu respondo e seja preso? Você sabia que o Supremo Tribunal Federal aprovou um pedido do portal UOL para trazer uma auditoria do sistema de distribuição de processos do tribunal com uma equipe de especialistas em tecnologia, inclusive vindos do exterior? É, esse mesmo sistema que manda praticamente todos os processos e investigações que envolvem a direita para as mãos do ministro Alexandre de Moraes, o mesmo sistema que quando eu tentei recorrer da minha cassação lá no Supremo distribuiu o meu recurso para quem? Para ele, para o amigo do amigo do meu pai, para o ministro Dias Toffoli. Pois é, o ministro Barroso, presidente do STF, aprovou essa auditoria, o que parece surpreendente, certo? Só que não. Depois de todo o trâmite administrativo e faltando 72 horas para começar a auditoria, quando eu estava ali, a bola na marca do pênalti, aí o ministro Barroso mudou de ideia, cancelou tudo e mandou o UOL embora, dizendo que a auditoria poderia expor o sistema a ataques de hackers. O que é que o Supremo tem a esconder? O que é que a mais alta corte do país não quer que a imprensa e a sociedade saibam? Eu vou analisar isso aqui para vocês, mas não esquece, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilhe o link dessa live para que a voz da nossa indignação possa chegar mais longe. Eu quero que vocês me respondam uma coisa aí nos comentários. Vocês ficaram sabendo da notícia dessa auditoria dos sistemas do Supremo? Vocês viram isso aí na imprensa, nos grandes jornais? Eu tenho que ser sincero e dizer para você que eu não vi. O único lugar em que eu vi isso, que eu vi que cobriu isso, e de uma maneira crítica, questionando a falta de transparência do Supremo, foi a Gazeta do Povo. Essa é uma notícia extremamente importante, mas mesmo assim não teve destaque na velha imprensa. Mais uma razão para a gente estar apoiando o jornalismo da Gazeta, que é um jornalismo conservador, de direita, com uma visão de mundo cristã, assinando o jornal. Gente, para contextualizar, o que foi que aconteceu? Faz quatro anos que o Portal UOL faz pedidos para o STF, com base na Lei de Acesso à Informação, para ter acesso ao código-fonte do sistema do Supremo Tribunal Federal e analisar os registros de uso do programa de distribuição de processos no Supremo. O ministro Barroso autorizou, e como eu adiantei, 72 horas antes de a auditoria acontecer, quando eu estava ali, na hora de acontecer, aí ele barrou tudo, dizendo que poderia haver um ataque hacker. Em que pé que ficou isso? O Barroso disse que a auditoria seria feita no futuro. E qual que foi o contexto desse pedido do UOL? É simples, gente. Muitos brasileiros, inclusive a imprensa, têm dúvidas e querem saber como que funcionou no sistema do Supremo, que sorteia qual ministro, vai cuidar de qual caso. Tipo assim, a UOL começou a ficar preocupada. A UOL, porque eles falaram, tá, a gente tirou o Bolsonaro e tornou ele elegível. E as próximas eleições? Vamos poder fazer uma auditoriazinha aí, gente? Pode que vocês possam ver ali um pouquinho? Só o que está debaixo aí do pano? Não! Vocês não vão ver porra nenhuma. Então é o UOL tomando um L. Meu Deus do céu. E por que tanta gente tem dúvidas? É simples e novo. Porque o Alexandre de Moraes, de 2019 pra cá, se tornou praticamente o relator universal de todos os casos mais importantes do Brasil. Inquérito das fake news, milícias digitais, inquérito contra o Telegram e o Google, inquérito contra o X e o Elon Musk, inquérito contra o Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe, inquérito contra o Bolsonaro pela suposta fraude do cartão de vacinas, inquérito contra o Bolsonaro, de novo, pelo caso das joias, inquérito contra o Bolsonaro, mais uma vez, pelo caso da Bim Paralela. Eu esqueci de algum. Se tem algum inquérito aí contra o Bolsonaro e contra a direita no Supremo, o relator é, você sabe, Alexandre de Moraes. É claro que no meio disso tudo teve casos em que foi distorcida a regra de conexão, de ligação, de distribuição por dependência. Mas de que maneira que a sociedade brasileira pode acreditar que esse sistema de sorteio do Supremo é isento? Sem que ninguém saiba como que ele funciona, sem qualquer transparência. Os brasileiros devem simplesmente aceitar que o sistema é isento e seguro só porque os ministros do Supremo falaram? E qual a importância dessa auditoria ser feita, Deltan? A importância se deslobe em dois pontos. Em primeiro lugar, a Constituição prevê o princípio do juiz natural. O que é isso? É um princípio que garante a imparcialidade do processo e é um dos principais alicerces de qualquer Estado democrático de direito. Esse princípio está lá no artigo 5º da nossa Constituição e ele diz que ninguém vai ser processado ou sentenciado, julgado, a não ser pela autoridade competente. Ou seja, sempre que existe um processo em que você é uma parte desse processo, você está interessado, o juiz daquele processo, ele precisa ser sorteado de forma transparente para garantir que vai ser um juiz imparcial, sem ligações com você ou com o seu adversário, que não seja nem um amigo, nem seu inimigo, nem seu aliado político, nem seu adversário político, para que a lei e o direito não virem simplesmente um instrumento de poder e de vingança. Vingança nas mãos desse juiz contra as pessoas de quem ele não gosta, contra uma ideologia oposta que deva ser derrotada. Só que no Brasil, a gente está vendo hoje exatamente essa situação. Alexandre de Moraes está exercendo o poder que não está na lei, mas está nele. A gente não sabe de onde vem esse poder, porque a Constituição dá esse poder para a lei, mas aí ele está usando o poder que está nele, que ele cria. É bem simples, desculpa aí seus séculos de estudo e tudo mais, mas a Constituição está lá e ela é bem subjetiva e diz assim, o que está aqui depende única e exclusivamente da interpretação dos ministros da STF, ou seja, elas não valem nada, nada, a Constituição vale menos do que um papel sujo, e papel higiênico sujo, vale mais do que a porra da nossa Constituição vermelha, nojenta, e tem a assinatura do Lula, inclusive, de todo o centrão coletivista, né? Já diante de um nascer, que maravilha. Então, é óbvio que o poder não vem do Alexandre de Moraes, é óbvio que o poder vem do Senado, do Congresso, que fez essa Constituição, que permite, inclusive, que deixa ministros comunistas, sabatina ministros comunistas indicados pelo Lula. Como é que vai ter algum sorteio de alguma coisa aí? Nunca, nunca, você vai ser sorteado, vamos, tá? Você perdeu, todas as vezes. Instrumento de vingança, de retaliação, de perseguição política contra a direita, contra quem ele acha que são seus adversários. E só para não deixar isso no ar, para não ficar, não se acusar o deleviando, mas também para não me estender, eu vou dar só um exemplo, lembra daquelas mensagens vazadas do gabinete do Moraes, que mostram que ele escolhia alvos, como, por exemplo, a revista Oeste, mas não era única, e depois ia atrás de algo para punir, para desmonetizar, para censurar ou para multar. O segundo ponto é a transparência. Além do princípio do juiz natural, tem a questão da transparência. se os cidadãos têm o direito de saber como o poder exercido em uma democracia, especialmente o poder exercido pelo judiciário, que decide justamente sobre direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, que está mandando gente para a cadeia à noite de janeiro. O que a STF está fazendo, mais uma vez, é dando um show de falta de transparência. Afinal, se ninguém sabe o que há no inquérito das fake news, e naqueles demais inquéritos ilegais do ministro Alessandro, pode ter certeza, meus memes estão lá. Ah, eu zoei muito, Alexandre, mas ele ficou putinho. Como é, gente? Não pode esperar saber alguma coisa sobre o sistema de sorteio dos casos do Supremo. Pode ter certeza que meus memes estão lá. É pedir demais, não é? E você sabe o que é pior? Antes de voltar atrás, quando o ministro Barroso autorizou a auditoria do Código de Contas do Supremo, ele havia dito que a inspeção servia ao interesse público. Eu vou ler aqui para vocês o que o Barroso escreveu. Eu separei aqui, olha só. Ele disse, Considerando a necessidade de compatibilizar, de um lado, o interesse público no acesso à informação e o dever de transparência, e de outro, a imprevisibilidade da distribuição dos processos e a segurança dos sistemas informatizados desse tribunal, eu dou parcial provimento ao recurso administrativo para franquear, ou seja, para dar ao recorrente, o acesso ao referido código-fonte nas dependências desse tribunal, de forma presencial, ficando proibida a cópia do conteúdo para uso externo. E depois disso, o STF confirmou a auditoria com o UOL duas vezes, porque o UOL ia trazer especialistas de São Paulo, da Dinamarca, e isso envolvia um alto custo de logística, com a compra de passagens, hospedagens, a contratação das pessoas. Até que então, a auditoria, como vocês sabem agora, foi barrada, 72 horas antes do horário marcado. O que mudou, ministro? A sociedade brasileira quer saber. E eu quero saber de você, a sua opinião. Por que você acha que o STF barrou a auditoria do código-fonte do tribunal? Me conta aí nos comentários. Gente, está na descrição, fortalece no like. Até a próxima. Tchau, tchau.